Se viu, vamos voltar pra casa e decidir a sua vida. A senhora pode reformular a frase? Cuidado com a cabeça! Muito bem, moçada. Outro ano começando. Como o tempo voa, não é? Bom, o tempo marca a cara dos professores que tem que ouvir as frases mais arrepiantes, do tipo trigonometria. Pra quê? Pra quê trigonometria? Nunca vou usar isso na vida. Aprender pra quê? Bem, a resposta é simples. São os seus pais. Eles querem que aprendam tudo o que eles aprenderam. Eles estudaram trigonometria e odiaram. E querem que vocês tenham a mesma experiência, mas aqui, na Jornalismo 202, quero que respondam coisas com significado. Perguntas que exijam respostas que afetem a essência da vida dos colegas. Como, ahm... O governo está reciclando o lixo nuclear e transformando em comida de lanchonete. Por que as pessoas odeiam esse som? Foi só falar no diabo! Sim, senhor, e que posso ajudá-lo? Ah, quer me dizer onde, ô senhor? E escuta, cara, por que...